Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Agazo e estamos aqui com mais um Lego Road, se você não viu os vídeos anteriores, link na descrição e nos comentários. No vídeo passado, a gente fez aqui olhando o primeiro conteúdo de Nego Ninjago, o filme que veio para Lego Road. Hoje a gente vai dar uma olhada num outro conteúdo, aparentemente eles estão fazendo semanalmente, mas isso pode mudar, vamos conferir? Estamos aqui então no nosso showcase, onde a gente pega essas coisas que vem gratuitamente, enfim, né? Vamos dar uma olhada no que a gente tem, isso aqui a gente já pegou, já fizemos vídeo, essa aqui é a última que a gente viu, que vem o carro do Samurai XR, um negócio assim, e vem o Mestre Shen e o Capanga do Shen. Eu não sei se eles arrumaram, essa aqui agora é a parada que aparentemente é nova, a gente não sabe o nome certo disso, vamos ver, vamos ter isso, excelente, Caverna do Samurai, maravilha. Então vamos ao jogo, porque basicamente é só isso que a gente tem de novo, caras, o resto a gente já fez vídeo de tudo. Excelente, caras, estamos aqui no nosso planeta Agazo, com a minha versão Agazo Lego, só que a gente está exatamente onde a gente parou, então a gente está com a nossa versão Capanga do Mestre Shen. Vamos mudar para a versão Agazo de Lego, que é muito mais bonita, diga-se de passagem, do que um Capanga do Mal. Estamos salvo aqui, maravilha, estamos aqui, Agazo de Lego, explorando tudo e todos os lugares, caras. Como eu disse a vocês, parece que eles estão entregando esses conteúdos semanalmente, porque o primeiro passou, depois passaram 7 dias e eles colocaram esse segundo, então provavelmente a gente ainda tem mais 6 ninjas, a gente vai ter conteúdo aí toda semana até, sei lá, o final do ano. Mas de qualquer forma, vamos que vamos. De repente isso pode mudar, eles podem soltar um dia sim, um dia não, enfim, a gente nunca sabe, é bom a gente ficar de olho e é bom a gente entrar nesse showcase, pelo menos uma vez na semana, para a gente pegar o conteúdo novo, porque a gente sabe que dura um tempo e depois desaparece. Então você que joga Lego Rodes, fica aí a dica, caras. Vamos lá, vamos testar aqui no meio da floresta mesmo, essa parada que é a Caverna Samurai, muito louco o carro dos samurais, né? Aparentemente eles estão pegando então a fase samurai aí de Lego Ninjago e alguns elementos também da própria fase do próprio filme. Então vamos lá, cara, é hora da gente ir na construção livre e é hora da gente vir aqui na construção de blocos e pegar essa parada. Vamos procurar aqui então, para a gente ver, olha só, cara, é muita coisa, né? Olhando assim, muitas aventuras que a gente viveu aqui, show de bola. Então temos aqui a Caverna de Samurai, a única coisa que a gente tem disponível. Então vamos lá, vamos colocar aqui a caverna, vamos ver o tamanho dela, ok. Um tamanho razoável, vamos colocar perto dessa casa da bruxa aqui que a gente pintou, lembra? Vamos ficar bem do lado, bem perto aqui, né, velho? Comemorar o Halloween, é isso aí, bruxa! Você agora tem um vizinho, uma caverna samurai. Se você sair dos eixos, a gente te coloca de volta, minha filha. Vamos fazer essa caverna flutuante aqui, subindo aqui, só para a gente não perder nenhuma parte dela, beleza? Porque senão a gente pode perder alguma coisa e aí não fica interessante com essas coisas aqui entrando nelas, essas abóbras, etc. Então entramos aqui na Caverna Samurai, que aparentemente parece ser uma paródia da Batcaverna, cara. Essa caverna é do Batman, temos muitas coisas para a gente descobrir aqui, vamos começar a descobrir. Tem até uma caveira ali, eu não sei se essa caveira é da Caverna Samurai, acredito que não, acredito que seja da casa da bruxa ali do lado. Ela já veio nos visitar e falar, quer um biscoitinho do seu vizinho, a bruxa, meu amigo? Quero não, obrigado. Eu não sei o que tem nesse biscoito aí, não aceito comida de estranhos e muito menos comida de estranhos bruxos. Não, hoje não. Vamos lá, vamos descobrir essas paradas aqui, cara, e vamos que vamos, ó. A gente tem agora um monte de apetrechos para a gente, por exemplo, fazer uma Batcaverna, se a gente quiser, ó. Computador da Caverna pequeno, computador da Caverna grande, a gente tem mais computadores pequenos, consoles, dá para interagir com eles? Depois a gente vê. Temos aqui então uma estátua de Samurai, as últimas estátuas que a gente tinha, o traje, era o traje de cowboy, que a gente conseguiu na cidade dos cowboys, você lembrou? Pois é, então a gente tem aqui, olha só, cara, tem um tapete aqui, uma, 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 sei lá o que é isso, vamos ver o nome disso? Um painel de piso da Caverna para mostrar o nosso símbolo, podia ter um do Batman, ia ser louco. E aí a gente tem um computador grande, já olhamos, já pegamos isso aqui, já pegamos isso, já pegamos isso aqui também, o computador está pronto, tem essa parada aqui. Oh, quem está aqui? Quem está aqui? A Nia, caras. Então a Caverna aparentemente é parte ali, a gente vai fazer uma quest dela em breve. Primeiramente vamos ficar ricos. Segundamente vamos ajudar a Nia aqui, ih caramba, não precisou de ajuda não, olha lá rapaz, desceu a porrada do esqueleto e saiu correndo como se não houvesse amanhã, eu quero quest Nia. Isso, ela fez a pose ninja, incrível. E são os uniformes que a gente viu, os uniformes mais parecidos com o do filme, vale lembrar que a gente zerou o Lego Ninjago, o filme, o jogo, incrível, sensacional, vamos fazer alguns extras lá, caras. Então fica sempre ligado, fica sempre esperto. Eu acho que a Nia matou o esqueleto e a nossa quest se foi. Vamos ver se a gente consegue descobrir ela assim? Não pode, porque precisa fazer a missão da Nia. Temos então primeiramente, achei que aquele esqueleto ali, a quest aqui. Tá bom então, eu acho que a gente vai ter que colocar, tem mais um esqueleto vindo aqui para cima. Tem dois, vamos bater neles, porque de repente eles são parte da quest da Nia. E é por isso que a gente não pode escolher nada, tem mais um esqueleto mostrando, bacana. E é bacana que eles adicionaram essa seta para mostrar o objeto da quest, onde estão os esqueletos. Tá vindo mais? Caramba, um ataque de esqueletos, caras, é hora da gente se armar. Então prepare-se para a machadinha preta, uma arma incrível e mágica de agazo de Lego. Incrível, gosto muito da machadinha porque ela é rápida, é prática e destruidora. E gosto muito também da espada de samurai e da espada de ouro. Nia, está com dois de life, minha filha. Vamos matar esse outro cara aqui, ótimo. Esqueletos invadindo a caverna dos samurais? Não pode ser. Pronto, concluímos a quest da Nia, só que tem uma parede na nossa frente impedindo ela de chegar aqui perto da gente. Mas agora ela chegou, caras, então cadê ela, ô Nia? Pera aí, Nia, não se vá! Eu tenho que te descobrir, não, 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 não. Olha a bacanação, Nia, volta aqui, Nia. Pera aí, ah! Uh, descobrimos. Pra onde você está aí, ô Nia? Que isso, filha? 25, ué? Vocês viram? A habilidade ninja de desaparecer, caras? Como isso foi possível? Como isso foi possível, coelho? Que está aqui do meu lado. Será que a Nia viu um coelho? Ou será que esse coelho ficou tão abismado como nós com o desaparecimento da ninja da água e veio aqui observar? Temos aqui um público observando. Tudo bem, então. Vamos procurar a Nia. Quem queria um autógrafo da ninja da água mesmo? Nia! Eu sei que você está aqui, Nia. Volte! Volte, Nia! Não! Ela abandonou a caverna e Nia desapareceu e entrou em um, sei lá, retiro espiritual ninja... Ah, Nia! Eu estou te vendo aí, hein? Nada de habilidades... A gente precisa treinar um pouco mais, né? As habilidades ninja dos ninjas estão meio complicadas. Eles não sabem esconder ainda. Eles ficam tentando esconder assim e a gente acha... Não tem ninguém aí, não! Olha, onde será que está a ninja da água? Ninguém está vendo, tá? Sacanagem, né? Eu tinha uma prima que ela brincava de pique-esconde assim. Ela, vamos brincar de pique-esconde? Vamos! Aí ela se escondia assim. Porque ela achava que se ela não estivesse vendo a gente, ela estava escondida. E a gente falava, nossa, onde será que ela está? E ela ficava tipo, estou escondida, estou escondida, estou escondida. Ela fazia assim, achou! Sensacional, né? Ela já era ninja desde que era pequena. A noite chegou, caras! É hora da gente tocar a casa da bruxa. Eu ia falar, caralho, a gente tocar a casa da bruxa e sair correndo. Já tocaram campanha e saíram correndo. Hoje ninguém faz isso, né? Hoje se você fizer isso, você vai preso. Sacanagem. Mas na minha época, isso era uma coisa, cara. A galera saía e se reunia para tocar a campanha e sair correndo. Olha como a gente era bizarro. Vamos então pegar a Nia. Eu estou tentando enrolar um pouco porque está doendo no bolso. Ela custa 25 mil, mas está bom. Está bom. Vamos lá. A gente tem 4.364.540. É hora de comprar a Nia. E torcer para que ela não esteja bugada. Ainda não tivemos um pet para corrigir aqui. Então não podemos usar o Mestre Shen ainda, caras. Vamos lá, Nia. Você é nossa. Agora ela está aqui nos nossos personagens. A gente pode virar a Nia. Pode usar a Nia. E pode também usar as partes da Nia. Cadê? Vamos procurar ela aqui. Ó, excelente. Pode usar as partes da Nia para criar o nosso personagem. E é basicamente isso que a gente vai fazer. Só que antes eu quero mostrar para vocês uma parada muito legal. Olha só. Temos a cabeça da Nia aqui. A gente vai usar a cabeça dela. Porque a cabeça da personagem traz os poderes da água. Então o Hagazo de Nego acabou de virar a Nia com o cabelo do Hagazo de Nego. Mas a gente vira aqui. É como se eu tivesse tirado o óculos e passado um batom. Mas temos a habilidade agora da água. O Spingitsu da água. E olha só. Dá tchauzinho. Mas a gente luta aqui lindamente com o nosso Spingitsu e os poderes da água da ninja azul, cara. Show de bafona nisso. Vamos testar os poderes dela para a gente ver o que mais a gente tem. Olha lá que bacana. E aí se a gente usar a cara dela em qualquer criação. A gente tem esse brilho da água. Olha só. A dança ninja e as habilidades ninja. Pegamos a Nia então. Olha lá. Ela está completinha. E vamos ver o que ela é capaz de fazer. Ela é capaz de dar tchau. Eu estou sentindo falta dos poderes, cara. A gente não tem poderes. Tipo assim, sei lá. O poder da água. Ou o Spingitsu da água de verdade. A gente tem a animação. Seria louco se a gente tivesse o poder do ninja da água, né? Soltasse os Spingitsu muito louco aqui. Concentrasse igual no Lego Ninjago filme. Mas não é o que acontece. Mas a gente tem a ninja azul aí. A ninja da água. Dos poderes da água. A irmã do Kai. O ninja que tem as suas habilidades de ficar se jogando no chão. Foi mal. Foi mal. Mas é uma série diferente, tá? Eu juro que eu estou enfrentando o Piadistas Anonymous para parar com essa piada. Mas como a gente estava fazendo o Lego Roads, eu achei que eu conseguiria sair. Agora é dia sem fazer essa piada. Zero. Mas tudo bem. A gente vai prosperar. Vamos escalar aqui a parte de cima da caverna. Porque de repente tem mais alguma coisa. Lá em cima. Olha só, cara. É, não tem não. Só tem caverna mesmo. Não dá para descobrir mais nada. Achei que a gente ia conseguir descobrir isso aqui. Mas é muito louco a gente ver isso ali, ó. Eles fizeram meio que um negócio de samurai só com as peças Lego. Olha que bacana. É uma construção que qualquer um poderia fazer em tese usando o modo de construção de peças aí de Lego. Muito, muito louco essas paradas, cara. Os caras que pensam nisso são muito geniais. Eu fico muito bolado. Toda vez que eu vejo isso, eu quero dar parabéns para quem pensa nesse tipo de coisa. E eu fico pensando, caramba, por que eu não consigo pensar em umas paradas dessas, né? Não sei se vocês são assim. Vamos lá. Vamos fazer o nosso personagem usando as habilidades do Ninja. Porque agora a gente pode criar o nosso Ninja customizado usando o capacete da Nia. Enquanto os outros capacetes não chegam. Olá, Nia. Eu sou a Nia. A gente agora tem as habilidades Ninja sincronizadas, caras. Olha só. Vamos fazer movimentos, Nia. Nós duas juntas. Isso. Ó, 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 ó. O treinamento sincronizado dos ninjas. Vamos girar a câmera aqui porque fica muito mais épico com a câmera girando. Vai, 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 faz outro movimento. Isso. Ó, ó. Treinamento Ninja. Absurdamente legal. Qual Nia vocês acham que venceria, caras? É hora da gente testar a nossa Nia versus a Nia que veio aqui. Ó, ó. A peidona farofa. Eu acho que essa era a Nia que tava com dois de life. Aí não foi muito justo, mas a gente venceu. Então tá valendo. Vamos comemorar aqui pulando em um cogumelo. E agora sim, vamos criar o nosso personagem pós-vitória. Para a criação do personagem de hoje, eu quero começar com o Agazo de Lego. Porque a partir dele, a gente cria o Agazo Ninja. Pelo menos agora usando o capacete da Ninja Azul. Beleza, caras? E aí a gente faz o nosso primeiro ninja customizado. É óbvio que quando chegaram os outros ninjas, a gente vai ter um conteúdo muito maior para poder fazer mais ninjas, misturar as paradas. Pode misturar com os Nexonites. Enfim, pode fazer uma guerra de ninjas versus Nexonites. Vai ser muito louco, caras. Vamos lá. Vamos primeiramente ir na parte do chapéu para tentar encontrar o capacete da ninja. Cadê ele? Achei, caras. Está aqui. Não, obviamente que não. É esse aqui, ó. Então, beleza. Nossa, a gente fica bizarrão com o capacete da Ninja desse jeito. Óbvio que a gente agora precisa de vir aqui e colocar essa parada aqui. Ó, do Cole. Que interessante, velho. O nome do negócio vai ser Cole. Todos eles vão ter essa parada do Cole. A gente pode colocar aqui, por exemplo, isso aqui para ser um ninja improvisado. Então, ninja de bigode, aquele ninja disfarçado. Ou um ninja meio sensei Wu, bruxo dragão. Um ninja disfarçado, mas que com sua barba mostra a sabedoria e o intelecto das artes ninja. Isso foi meio bizarro. Podemos colocar a barba de pescador e ficar o ninja Papai Noel. E eu achei essa a mais bonita de todas. Mas, em respeito a vocês, vamos colocar aqui, primeiramente, a parada do bandido. Para não ficar tipo o Cole. Se bem que esse aqui completa a máscara ninja, né? Então, vamos deixar assim por enquanto. Agora ninguém sabe que é o Agazo de Lego. Agora a gente está disfarçado, caras. Agora a gente pode sair na rua. Ninguém vai desconfiar que é a gente. Temos aqui a roupa da Nia, caras. A gente poderia usar e aí a gente teria meio que um kimono. Mas, a gente tem também, por exemplo, a roupa de Samurai. Então, poderíamos ser um ninja com a parte vermelha. Só que a gente não ia ficar tão disfarçado e ninja vive na base do disfarce. Então, vamos tentar colocar alguma coisa mais ousada, caras. Tipo, o corpo do Dynamite. Porque aí fica um negócio mais sinistro e fica um símbolo da caveira, assim. E uns raios. E a gente fica épico. Podemos usar um braço aberto, assim, tipo o Cole. Porque ele é o único ninja que usa meio que uma camiseta ninja, um kimono sem a parte dos braços. E a gente pode colocar assim em tatuagens também. E aí ficaria louco. Mas, eu acho que combina mais a gente fechar isso aqui. Olha só, o braço da Nia a gente pode fazer. E aí eu acho que vai ficar legal. Ou a gente pode usar o braço do zumbi, que vai ser parecido com o braço da Nia. Só que sem os detalhes no cotovelo. Ou a gente pode usar o braço do bruxo dragão e aí ser tudo preto. Só que eu acho que o cinza fica mais legal, caras. O que vocês acham? O braço da donzela da floresta combina com a nossa roupa. A nossa é da mesma cor, mas fica claro demais. Vamos com o braço da Nia, porque combina com as outras partes e combina com a faixinha na cabeça. E aí eu acho que ficou bacana. As mãos a gente pode colocar uma luva vermelha, só que aí ela não vai combinar muito com o resto das paradas. Uma luva verde vai ficar muito bizarro e desproporcional ao resto das cores. Não tem verde em outro lugar nenhum. Uma luva azul já começa a ficar interessante. Uma luva azul clara, cara, de cientista mulher, fica bacana, não fica? Mas e uma luva preta? Oh, aqui a gente já fica começando a ficar meio que nas sombras. E usando isso a gente pode atacar a noite. Então vamos de luva preta? Oh, branca. Não, branca ficou bizarrona. Temos aqui agora a cueca da Nia, mas ela ficaria muito sem nada. Eu quero uma faixinha, cara, porque ninja que é ninja tem faixinha na cueca. Então vamos lá. O samurai tem uma faixinha aqui, só que é vermelho e aí não tem nada a ver. O mecânico da motocicleta tem um detalhe ali bem ousado no cinto dele. Pode ser, hein? Mas o bruxo dragão tem uma corda amarrada ali na cueca. Então eu acho que assim funciona melhor, cara. Acho que ficou bonito, hein? Agora na calça a gente usa uma saia de rainha e fica incrível. Sacanagem. Não. Se bem que vamos ver esse personagem. Olha que coisa bonita, cara. Parece uma pecinha Lego. Meu Deus do céu, que tragédia. Vamos voltar pro criador, obviamente. Temos as pernas de samurai. Temos as pernas de zumbi, que aí fica meio um kimono rasgado. Temos as pernas da Nia, que olha que bacana, cara. A Nia tem um negocinho de samurai tampando e tem um pezinho aí que encaixa na perna dela. Achei muito louco. E eu acho que vai ser essa aí que a gente vai usar, porque nenhum outro tem esse detalhe. E eu gostei desse detalhe muito, 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 muito mesmo. Caramba, o Mundo das Cavernas, uma perna sem nada. Esse aqui tem a garota sombrada, tem uma saia. A gente poderia sair com essa saia, só que não ficou muito bacana pra nossa habilidade de ninja. Só que fosse um cosplay e a gente teve que fazer de última hora pra salvar a cidade. A bruxa tem uma saia rosa que ficou incrível. Mas não é esse o nosso objetivo. Coisas vermelhas não vão combinar com o resto das cores. A gente sai do stealth. A gente pode usar uma perna de capitão pirata. Ficou até louco, cara. Ficou bacana. Comenta aí. Podemos ser um ninja pirata. Temos aqui do bombeiro com máscara, que ficou legal também. Bacana mesmo. Mas vamos usar a calça da Nia. Por conta desse negocinho que ficou aí. Estamos prontos, caras. O nosso ninja custom... Ó, que legal. A gente tem uma caveira nas costas. O nosso ninja customizado está pronto. De uma nota de 0 a 47.600. Quando de 0 é lamentável. E 47.600 é mega épico. Um ninja muito incrível. A gente é um ninja de óculos, né? Por quê? Porque ninguém bate no cara de óculos. É meio tenso você fazer isso. Então, a gente de óculos consegue bater nos inimigos. Eles vão bater em você e falam... Tira o óculos, cara. Aí você pau neles e vence a luta. Essa é uma grande estratégia de um ninja que eu tô compartilhando aqui com vocês. Mas não conta pra ninguém. Porque senão todo mundo vai passar a usar óculos. E os capangas inimigos também vão usar óculos. E aí vai ficar uma briga de camaradas. A gente vai disputar as coisas no pedra, papel e tesouro. Esse foi mais um vídeo de LEGO World, caras. Obrigado por terem assistido. Não esqueça. Saiu vídeo falando do criador de personagens de LEGO Marvel Super Heroes 2. A gente jogou LEGO Ninjago, o filme do jogo completo aqui no canal. Tem LEGO Dimensions com os jovens titãs. Tem muita coisa bacana. Tem Minecraft Roblox. Então, se você é novo aqui no canal, se inscreve. Vai assistir os outros vídeos de LEGO World. Você vai se divertir um bocado. Ativa o sininho da notificação se você já é inscrito. E não esquece, deixa aquele like maroto. E continua vendo os vídeos do canal. A gente se vê nos próximos. Valeu e tchau.